Fala, rapaziada! Beleza, mano? Vamos que vamos aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de futebol 2024 mobile, né, rapaziada? Daquele jeitão insano. E, mano, vamos que vamos, porque a gente vai estar fazendo o Packing Open top aqui nos novos poucos que chegaram. Beleza? Chegou muita coisa insana, né, mano? Neymar, Grax, tudo mais. E, bom, vamos lá, né, rapaziada? Daquele jeitão insano, fechou? Vamos ver esses poucos aqui. Eu tô pensando em trazer um Packing Open nessa box, correto? E vamos lá. Vamos ver o que vai virar isso aí, né, rapaziada? Daquele jeitão insano. Bora lá, rapaziada, ó. Vamos pegar aqui, então, mano. E vamos fazer o seguinte, tem muito jogador top, tem Tony Cross, tem um Pavard ímpeto, tá ligado? Esse Charlotte ímpeto também. Enfim, ó. Aqui é o Pavard e esse maluco aqui, ó, o Charlotte. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, tá? Ó, vou pular o Cross, clicar no Davis, que tá muito apelão também. E, ó, três vezes no Cross, vou olhar a ficha dele aqui, tá ligado? Mano, muito insano, brabo demais. Vamos lá. Primeiro giro, né, rapaziada? Daquele jeitão insano. Bora lá, vamos ver o que vai virar isso aqui, tá ligado? E é isso, mano. Tem um dirigidor ali, não sei o que vai dar. Puxou logo umas linhas aqui, chama. Tá aí, moleque, o Coke. Até que tá legal, mano. Não tá ruim, não. Tá legal. Deveu três de over, multiligação. Bom, o Coke sempre foi um jogador que eu gostei bastante, né, mano? Um jogador bem... Um jogador bem acima da média, ó. É, tá um pouco, né, 31 anos. Só que, ó, tem uma ficha muito boa, mano. Um passe legal. Né, ó, curva. Tem uma... Tem uns bagulho aqui, ó, na resistência, enfim. É um jogador legal, mano. Tá aí, ó, o Coke. Agora vamos pro nosso segundo giro, né, rapaziada? Vamos pro nosso segundo giro. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vou pular aqui rapidão, ó. Vou pular aquele malucão ali, ó. Geralmente funciona melhor quando a gente pula o terceiro jogador. Peguei três vezes. Não olhar a ficha, tá? Só clicar três vezes ali. Vamos ver o que vai virar, mano. Dirigível de novo. Nenhuma animação especial a mais. Tá aí, as linhas e tal. Tiramos aí. Ai, mano. Funcionou perfeitamente o bug, mas não era isso que eu queria, pô. Nossa, mano. Caraca. Ai, o bug funcionou perfeitamente, rapaziada. Porque, mano, quando você pula o jogador, o jogador, normalmente o jogador que você clica por último, é o jogador que você quer, tá ligado? Quando esse bug, tipo, funciona 100%, você tira o jogador que você clicou por último, tá ligado? Igual eu fiz agora. Enfim. Só que acontece o seguinte, rapaziada. Tem vez, igual eu vou fazer aqui com o Krois. Mas, geralmente, funciona assim, ó. Eu clico aqui no Krois. Se não vier ele, pode ser que venha o Davis. Jogadores ali da primeira fila, entendeu? Mas não foi o caso, né? Veio o jogador que eu queria, né? O Isaac que eu queria, mas... Vamos ver. E agora com o Krois, funcionou, moleque! É isso, rapaziada. O erro tava em olhar a ficha, mano. A ficha tava dando ruim. Nossa, mano. Top demais. Você é louco. Bom, eu não sei se vai funcionar aqui com os jogadores da fileira de baixo. Eu queria ver com o Davis, mano. Mas eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou pular o Tony Krois novamente. Porque não vai ter como tirar ele, né, rapaziada? Mas eu tenho medo de... Como ele ser um jogador que não dá pra ele tirar, tá ligado? Não vinha o Davis, vinha um jogador de outra coisa. Vamos ver, eu vou tentar. Pode ser que também não venha o Davis, mas pode vir um Pavard. Ou outro maluco ali, mano. Que é ímpeto, tá ligado? A expectativa é essa. Vamos lá. Bora. Só vamos, moleque. Só vamos. Não sei o que vai virar. Tá ligado, ó. É ele? Mentira. Mentira, rapaziada. Funcionou, mano. Ai, velho. Caraca, mano. Brabo demais, velho. Nossa, que que é isso, meu irmão. É brabo demais, rapaziada. Não tem como. Tá aí, ó. Davis, Tony Krois, tá ligado? Tiramos o outro cara ali. Que também era da primeira fila ali. Aquele maluco do Atalanta. Mano, é insano demais, velho. Você é louco. Brabo. Brabíssimo. Que Packing Open monstro. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, tá ligado? Se inscreve no canal aí também. Se acaso você não for inscrito, correto. E, mano, compartilha pra gerar o vídeo. Tamo junto, é nóis. E tamo chegando a 80 mil inscritos, né, rapaziada? Então, bora lá se inscrever. E é isso. Tamo junto. Falou, forte abraço pra todos vocês. Fui. Tchau, tchau.